E aí, galera! Beleza? Demoide do Nerd de Volta e Mara já iniciando o Tujásimo Segundo Episódio de Assassin's Creed DC. E aí, galerinha? É o seguinte, estamos de volta em alto mar aí, em busca de novos navios pra saquear isso mesmo, pessoal. O último episódio, como se puder acompanhar o canal, deixa eu pausar aqui pra vocês verem. A gente tentou pegar esse cara aqui, ó, esse cultista, nível 14, mas foi muito difícil o asteril, né? Foi muito difícil porque ele tá com o interior um navio, protegido com outros navios aí pequenininhos, que praticamente eles destroem você, assim, batendo em você. Então não tem como a gente chegar agora no momento, chegar lá e derrotar eles. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uns episódios, basicamente, só focando em melhorar o nosso navio, tá? O Adaster, tá? Então vamos lá, pessoal, no último episódio a gente fez isso. Ficamos mais de meia hora fazendo isso, saqueando navio, destruindo navios, enfim. Vamos agora aí fazer mais isso daí, tá, pessoal? Vamos lá, então. Não tem objetivo, a gente só vai realmente saquear os navios, tá, pessoal? Eu vou pausar aqui, ó, tem um cara aqui, ó, tem uma parada aqui, mano. Depois desse cara aqui, se a gente matar ele, a gente pode, não precisa nem pagar a recompensa. Olha aí. Tá bom, então vamos matar, vocês querem brigar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem muitos, meu. Tem muitos, meu. Meu Deus do céu, você vai ser destruído. Morri. Olha aí. Eu ia pegar ele, mano. Vamos lá. Já comecei mal. É no mesmo nível que a gente, só que eu lembro que tinha vários perto. Então todos no nível 13. Não tem como, mano. É muito difícil. E a gente tá sendo caçado, mano. Vai ser loucura. Tipo, vale ouro o nosso navio. A gente tá pegando vários navios, então... Certeza que vai dar merda isso. Mas seria uma boa a gente tentar. Vou tentar pagar a minha recompensa. Que aí já é menos... Deixa eu pagar a minha recompensa aqui. Pera aí, galera. Pagar a recompensa. Beleza. Não ainda preciso... Vamos lá. Deixa eu chamar a águia pra gente dar uma olhada. Nível 13. 13. Ali são 3. São 3, mano. 3 contra 1, meu. Preparar pra atirar. Preparação para os estados. Mais rápido. Uua. Marqueiros, é com vocês! Meu deus! Impossível! Meu, você vai ser distrito de novo! Meu deus! Meu deus! Meclaram os precheiros que é um sacrifício! Eles vão atirar em nós! Vamos ao seu trabalho para o impacto! Eles vão atirar! Caraca, mano! mano. De novo. Não dá, eles não dá. São três ali, mano. Vamos navegar por outros rumos, senão vai ficar difícil, mano. Tem que tentar melhorar bastante o casco, essas coisas, senão enfrentar os caras não vai ser possível. Vamos lá, vamos fugir dali. Deixa eu pousar aqui de novo. Beleza, vou apagar minha recompensa. Beleza, agora sim, vamos lá. Vamos lá. Estou fugindo deles. Vamos lá, vamos lá. Estou fugindo. Tipo, após. Nossa, não, isso é muito... Olha, tem uma coisa ali, ó. Madeira, beleza. O que é isso aqui que eles já estão se aproximando? Deixa eu ver. Aproximando de alguma coisa aqui, ó. Mas não tem interesse. Vamos lá. Olha. Velocidade de navegação. Olha. Nem pensassem em muitos soldados. Os itens por aqui. E a vela agora. Vamos embora! Um salto tão! Vamos lá, vamos fugir, mano! Meu deus! Caraca, mano, tá difícil a gente saquear o navio, hein? Tchau, tchau. Seja bem-vindo, comandante. Vamos lá. Tá. Vou tentar ir pro outro lado. Deixa eu aproveitar e pagar minha recompensa. Beleza. Deixa eu aproveitar também e salvar. Deixa eu se... Foi mal, galera. Salvamento rápido, beleza. Tá salvo aqui. Segurem firme. Protejam-se. Vem em frente. Vamos queimar todos. Vamos. Assumir remos a toda pela. Remadores, para seus remos. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu chamar a águia. Tem nem o navio, mano. Será que a gente tá no marro, onde tem bastante navio? Porque, olha... Ó, ele tá aqui, ó. Já tava pra cima dele. Será que eu consigo, meu? Ó, ele tá ali, ó. Ó, tem um navio ali, ó. Vale a pena a gente pegar aquele ali primeiro, ó. Bom, pensando bem. Vamos mudar de estratégia aqui. Não vale a pena, não. Recure o nosso relo. Olha, tem aquele grande ali. Vamos tentar pegar ele. Estamos vivendo perigosamente, tão perto assim. Preparar remos. Todos para posições de batalha. Vamos lá, vamos lá. Mais rápido. Remadores, em posição. Aumentem a nossa cidade. Pronto para o marco. Marqueiros à frente. Não. Vamos fugir, não tem jeito, mano. Vamos fugir, vamos fugir. Tem jeito, tem que fugir, galera. Beleza, aqui tá bom. Isso é melhor do que ficar ali, mano. Ó, tem um ali, ó. Vamos lá, deixa eu tirar do foco aqui, meu. Porque quase fideu cagada, beleza. Salvar aqui. Tá. Ó, tem um ali, ó. Vamos pegar aquele ali, ó. Pelo visto, só tem um. Vê se vai ser fácil, hein. Vamos lá. Vamos acertar ele, é melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa! Aê, mano! Beleza! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Aí sim, mano. Vamos lá, acho que o navio afunde. Beleza. Beleza. Nossa, mano. Por pouco é essa, hein? Beleza. Deixa eu pausar aqui, galera. Já salvar. Eu acho que dê merda. Ele já tem, ó. Beleza. Tá. Vamos também aproveitar e pagar a sua recompensa pra gente ficar... Isso. Só mais uma coisa, galera. Pera aí. Aí eu cheguei a comprar no início, antes de gravar, um... O outro... Aqui, ó. Outro... Outro visual do navio. Mano, velho, que é muitos navios fugidos só deveriam... Rebecação com a sua cor e medir na fumaça da batalha. Beleza. Vamos botar essa daqui, então, mano. Aí já... Deixa eu ver se já tem alguma coisa, se a gente pode melhorar. Pera aí, pera aí. Foi mal, galera. Beleza, ó. Achei 175 de madeira. Não dá. Ó, ainda pra melhorar flechas. Bacana. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Cai, isso aqui é legal. Muito legal isso aqui, mano. 2.200... Tá, 215. Pedra, gente, tá faltando, né? Tá, dá pra melhorar esse aqui. Tá, beleza. Vamos botar esse aqui. Beleza, garoto. Deixa eu ver como é que tá a nossa situação. Tá, tem um pirata ali. O que é isso ali, tá? Vamos tentar pegar aquele ali, ó. Na frente. Vai ser bom porque a gente vai entrar agora aqui. Vou entrar com ele assim, já dando porrada. Vamos lá. Ele tá sozinho, meu. Vamos parar, portador. Missão é uma camineta. Marqueiros, à frente. Não porque não tem. Opa. limpo, velho. Estão aturando em nós. Marqueiros, preparados. Menos velocidade. Putz, muito forte, muito forte. Nem pensar, muito forte, meu. Nem pensar, muito forte, muito forte. Beleza, vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Beleza, salvo. Tá. Vamos lá. Vamos torrodar aí, mano. Deixa eu chamar a águia. Vamos para aquele lado ali, da direita. Esses azulzinhos são nossos aliados. Vamos lá. Vamos lá. As nossas chances não parecem boas, mas é melhor ter quatro. Esses não são nossos inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui ali. Está muito longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que não estaria com medo? Poseidon está testando a Drasteia agora mesmo! Reze a cena por proteção! Vamos lá, vamos ver se tem mais algum navio aqui por perto Tá com medo, meu irmão? Nível 22 Melhor mantermos a distância, comandante Todos em posição! Vamos acabar com eles! Que medo! Vamos fugir, mano! Vamos fugir, mano! Beleza, deu tempo de fugir! Beleza, mais madeira! Tá, estamos saindo! Vamos ver se a gente vai voltar pra cá, meu! Pode a gente ter que ir, meu! Deixa eu ver se tem algum porto disponível pra gente passar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que é melhor! Olha só Vamos lá Tem mais um ali Vamos tentar pegar aquele ali Vamos lá 15 Vamos lá Arqueiros Preparar Todos Protejam-se Arqueiros Arqueiros Preparar Parqueiros Arqueiros Preparar Parqueiros Preparar Quero Arqueiros Estabamos Arqueiros Este é o Arqueiros Arqueiros Porcairos Arqueiros 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 Às vezes Arqueiros 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 O que é isso? Boa! Pegamos, mais um! Mais um, fica da mãe! Morre, 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 morre! Boa! Boa, boa, boa! Madeira, madeira! Boa, boa, boa! Vamos lá! Não tinha manada, deixa eu salvar, mais um! Putz, dá para salvar, mano! A gente pode tocar as minhas habilidades porque a gente tem uma espada aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui Vou botar aqui Beleza, isso aqui está sendo muito útil Estava sendo muito útil, né? Deixa eu salvar aqui agora, acho que dá para salvar, mano! Não, meu! Boa! Mais um, mais um, mais um! Mais um! Um, mais um! Vamos lá. Boa! Boa, boa, boa! Fácil, hein? Boa, garoto! Vamos lá, melhoramos! Eu acho que dá pra salvar, né, meu? Vamos lá! Nossa, beleza, dá pra salvar! Beleza, vamos pagar a sua recompensa! Zeradinha, beleza! Vamos agora aqui pro navio, ver que a gente pode melhorar! Acho que a gente pode melhorar alguma coisa, meu! Olha, dá pra melhorar isso aqui, hein? 105, 1090, tá? Deixa eu ver, dá pra melhorar... Olha, dá pra melhorar mais um casco! Paz, já chegou a melhorar, né, mano? Nossa, tem três coisas que dá pra melhorar! O casco... Olha as flechas, acho que as flechas e as flechas são melhores! Boa! Não! Beleza, nem dá pra melhorar! A gente só tem o casco poderoso, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou ficando por aqui, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta aí, dando início ao triássimo terceiro episódio de Assassin's Creed Odyssey. Enfim, a gente já conseguiu melhorar bastante nosso navio, a data estranha, né? Falta bem pouco pra chegar ao nível 14 e a gente poder arrebentar com o nosso adversário. Valeu, pessoal! Então é isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí, dando sequência a mais um episódio de Assassin's Creed Odyssey. Valeu, pessoal! Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente aí no canal e é isso! Valeu! Abraça o baixo no meio do... Tchau!